Olá! Quem já me acompanha aqui no YouTube sabe que eu falo muito de cuidados diários da boca. Eu inclusive tenho uma playlist aqui no canal chamada Cuidados Diários. Nela eu ensino a escovar os dentes do jeito certo, eu ensino a passar o fio dental em criança, eu testo produtos, tudo relacionado à limpeza da sua boca. Mas eu nunca falei de enxaguante bucal ou produtos para bochecho. Ah, tu falha o meu, eu reconheço, mas nunca é tarde para consertar, né? Aproveitando a deixa, se inscreve logo aqui no canal, clica aqui nesse botão, ativa logo o sino para não perder nenhum vídeo novo. Agora, vamos para o vídeo de hoje. Acompanha! Se você entrar agora numa farmácia, vai se perder com a quantidade de ofertas de enxaguantes bucais. Tem os coloridos, tem incolor, para clarear dente, para tirar mau hálito, tem embalagem transparente, grande, pequena. Aí você para e pensa, qual é o melhor para mim? Ah, já sei, vou perguntar para a minha dentista. E eu te respondo, nenhum. Se precisar, eu falo, você vai lá e compra. Esses bochechos não são para serem usados todo dia. Apesar de estarem lá ao alcance de todos, não é para comprar. Eu já vou explicar. A grande maioria não ajuda em nada e ainda pode atrapalhar. Eu sempre respondo baseado em evidências científicas e hoje não seria diferente. Existem muitos artigos científicos publicados no mundo sobre enxaguatórios bucais. E os pesquisadores chegaram a algumas conclusões que eu vou mostrar agora para você. Controle da doença periodontal, aquele quadro onde já tem perda óssea, deixando os dentes moles. E mucosite, uma inflamação dos tecidos moles da boca muito comum em quem faz quimioterapia. O enxaguante bucal tem pouca influência sobre o quadro clínico. Combate ao amálito. Na verdade, pode até piorar por alteração do pH de uma camada depositada sobre a língua chamada de saburra. Efeito branqueador, não tem nenhum. Dureza e arrugosidade de obturações em resina, influenciam piorando essa característica. Presença de clorexidina, pode amarelar os dentes e alterar o paladar a longo prazo. Toxicidade, deve ser usado com cautela. Presença de álcool em algumas marcas. Gera inflamação nas células dos tecidos moles da boca, como o bochecho, gengiva e o céu da boca. Os enxaguatórios certos vão ser escolhidos e indicados por nós dentistas para uma determinada situação e com controle do uso. Eles não devem ser usados diariamente. Outra observação muito importante é que fazer o bochecho com esses líquidos não substitui a limpeza dos dentes com escova, pasta e fio dental. Eu vou deixar aqui um link para a playlist dos cuidados diários. Vai te ajudar a cuidar melhor da sua saúde bucal. Pode assistir à vontade. Agora, voltando ao assunto de hoje. A camada criada sobre o dente, que a gente chama de biofilme, e o tártaro, eles não vão sair com o bochecho. O biofilme até sai com a escovação. Ele ainda é uma camada macia, que parece uma macia esbranquiçada. Mas o tártaro é aquele já tecido duro, que só o dentista consegue tirar com uma boa profilaxia e ultrassom. Por isso as visitas preventivas, programadas, elas são tão importantes. Agora que você assistiu o vídeo e tá sabendo tudo de bochecho para os dentes, pode passar direto por essa sessão da farmácia. Não vai fazer falta nenhuma e o seu bolso ainda vai agradecer. Se você achou que esse vídeo te ajudou, pode curtir e compartilhar. Isso vai fazer outras pessoas a saberem como se cuidar melhor. E mais uma vez, se você ainda não foi inscrito no meu canal, aproveita e se inscreve agora. Ativa o sino para não perder nenhuma novidade. Toda quarta-feira tem vídeo novo aqui no Melissa Luceno Odontologia. Até semana que vem.